Ação frustrada em Franca. Imagens de monitoramento registraram a ação rápida da PM. Câmeras de segurança de uma loja flagraram quando um bandido quebra os cadeados e abre a porta de ferro. Mas desiste de entrar. Em seguida, os policiais da Força Tática aparecem e realizam a abordagem. O criminoso foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi preso em flagrante por tentativa de furto.